Ele ganhou, e felicito por isso, mas antes de ele ganhar eu já tinha ganho, como jogador, que é se calhar uma grande frustração dele não ter sido jogador, como eu fui. Eu já fiz, com a equipa dos dois, aquilo que nunca mais na vida irá fazer, e eu orgulho-me disso. Mas, basta ver o meu comportamento social e esportivo, comparar ao dele, vejam bem, e façam uma comparação. E basta ver-me hoje a ferver de um jornal qualquer, ele deve ser doente mental. Ele é doente, acredita nisso. Vocês têm receio de dizer, de pensar, porque ele tem muito dinheiro e tem equipas grandes, mas ele é um homem doente.